Estou me sentindo muito feliz, muito orgulhosa, acho que tudo valeu a pena. Eu estou, acho que a ficha não caiu ainda, é muita coisa para processar na cabeça e é um turbilhão de emoção. Depoimentos como esses foram comuns na formatura dos 91 novos engenheiros da Turma 15 do Instituto Tecnológico de Aeronáutica em São José dos Campos, São Paulo. O formando Felipe vai trabalhar na Embraer. Ele conta o que espera dessa nova etapa. Eu conheço a Embraer, para mim é um sonho muito grande de poder colaborar. Meu sonho é poder estar desenvolvendo, poder estar criando produtos novos, poder estar ajudando a equipe que eu vou trabalhar, com todo o conhecimento que eu aprendi aqui no ITA. Então eu me senti útil lá dentro e fazer grandes colaborações. A cerimônia foi marcada pela entrega de premiações. Dois novos engenheiros conquistaram a honraria máxima do ITA. O tenente Bernardo e o capitão-intendente Carlos receberam a honraria suma com laude, ou seja, ficaram com a média final 9,5 de uma escala de 0 a 10. Para o ministro da Defesa, que presidiu a solenidade, o ITA e seus novos engenheiros têm um papel importante na sociedade. O ITA é uma instituição responsável pelo desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Ajuda o país a se tornar independente, científico e tecnologicamente. Da turma de formandos, 21 engenheiros escolheram a carreira militar e durante essa solenidade receberam a espada, que caracteriza o oficialato. Nesse momento, a FAB acabou de ganhar 21 novos engenheiros. Eles vão ser distribuídos em diversas organizações e trabalhar para contribuir com a ciência e a sociedade brasileira. E eles são inquestionavelmente os melhores engenheiros formados no Brasil. Consequentemente, a contribuição que eles dão também não pode ser contestada. O orgulho de ser engenheiro e pertencer a nossa área brasileira!